É o melhor que eu gosto Depois que você foi Embora escureceu meu mundo Até a lua me deixou E não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas Pinga do mundo Tô enchendo um copo Que não tem fundo Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve A minha vida Tô bebendo todas Pinga do mundo Tô enchendo um copo Que não tem fundo Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve A minha vida Sabe que as pingas do Brasil Acho que todas Eu já bebi, né? Agora a do mundo Eu tô tentando Eu já tomei uma de Portugal Que me deram uma vez É boa Eu já tomei uma de Portugal 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 Eu já tomei uma de Portugal